Estamos aí, família! E família! Isso! Estamos aí! Ai, caralho! Ai, caralho! Ai, caralho! Estamos aí, família! Ai, é para onde é que se... Estás limpo? E abre essa foto? Como é que está a falar ali? Só o que vai na espalda! Olha, ele vai de Chino! E aí, olha aí! E aí, olha aí! E aí, olha aí! Olha aí, olha aí, olha aí! Olha aí, olha aí! Olha aí, olha aí! Não digas nada, olha aí! E aí, olha aí, olha aí! Perú, Elvador! Perú! Perú! Lerou a merlenha, mano! Lerói! Queres a buscar o canal do Youtube? Máfia Roda Noir? RM de Esportos Radicais! Máfia Roda Noir! Ricas Timberraice! Pode ver aí! Pode ver os vídeos no Youtube! É? Vai sair agora um vídeo nosso e entramos pelo fórum Almada de Bike! Rápulo! 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 Diga lá assim! Máfia Roda Noir! Diga lá, diga lá! Máfia Roda Noir! Estão muito perto ali da coisa! Diga lá, diga lá! Máfia Roda Noir! Máfia Roda Noir! Bora! Olha aí! Siga, siga! Estamos a... Genevazquez! Me escutche! Oh! É não vou aparecer aí no vídeo! Tira uma vez! Tira uma vez! Tira uma vez! Ai, ás lume! Os nossos maiores! Vamos passar e chegar nos nossos maiores! Vem, vem, vem! Vamos passar e chegar nos nossos maiores! Vem, vem, vem! Vem, vem, vem! Todos a passar! Vem, vem!